MÚSICA 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 Eu vou fazer um filme de sol aí na Fradoza A CIDADE NO BRASIL 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 É, mas a vem mora a ponto. É, eu vou começar na ponta só. A frente já vamos ver o tipo de pedra que cai. Está lá o Paquira, por acaso não veio a linha, vai ficar ao lado. Arrumou com o meio para o lado. Não teve o peso de suficiente para. Isto é, por exemplo, nós temos a nossa vida. Quem não tem essa profissão, umas melhores, outras pioras. E o perigo está sempre a pé de nós, não é? Claro. Ele pode ter perigo? Para os homens a pôde que ir ou não estar abaixo? O pior perigo que ele pode ter é ter as gajas-novas e ter de se desviar delas. Ah, isso, isso é. Isso é um perigo diferente. Ele pode ter esforço para não dar a facada. Matrimónio. Ele não tem matrimónio. Não. Vamos começar a ver a ponta. Vamos começar a formar. Vamos entrar na ponta. É, já estou. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Às vezes. Vamos lá. Vamos lá. E a ponta. É a ponta. A ponta da Marca, a ponta da Ferradosa. Ponta era do lado direito, passou por aqui. Eu ainda cheguei a passar na outra velha. Eu não sou desse tempo. Eu passei lá muitas vezes. Outro dia um colega que parou aqui no meio por causa de um dos cães que andavam aqui no meio da ponta. Depois no Facebook. O serra bem, também conto o gelo, também conto o gelo, também conto o gelo, era a minha profissão, há um de subir e moro, há um de se transformar. Mas não é uma boa altura, não é? Não é uma boa altura, é? Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá.